Vem que vem, Batalha do Punk, geral assim, ó Vem, 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 vem É o MC Brinquedo, mas tu não sarra ninguém Vem, 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 vem É o MC Brinquedo que nunca comeu nem ganho Agora eu vou te gastando menor corrente de lata Tu tá ligado que eu vou te bicar igual vira lata Então vira pro lado, hoje tô socorrendo Porque eu vou ter cataca, então tu vai se escondendo Você tá me olhando, não sou o que tá dizendo Procure o teu talento, mais fácil achar o Nemo Ou é melhor que eu vou te achar nada Aqui tu tá ligado que tu só vai guardar mágoa Porque tu sabe, e vê se presta atenção Dois olhos roxos, canela quebrado a tua recordação Porque tu tá ligado, é rap e é rua Batalha com o Lodeca, XU vai ser sua Então você tá vendo, na moral, moleque, dentro em coma É do local de meu porto, beijar a lona Porque tu tá ligado, cabra no primeiro round Tu não aguentar um jab, muito menos grosso empalde Primeiro round, direto de resposta Chefe é o mais preto, desalmoçado Chefe é o mais preto, desalmoçado É corrente de cachorro, nem é ruim, nem é muito esperto Se eu cortar um filhinho, ele é corrente de cartela A ele é nosso, tá ligado, eu mando na moral O seu acelibro é verdade, mas hoje você é mó de pau Mas eu não vou te ver, não vou te explicar Eu já o moleque tá ligado, eu vou te explicar Tá ligado aqui, meu mano, eu vou mandando sem cair Isso daí é boa, é a área de tracer Nem entendi, tá ligado Mas o bagulho é muito medo, eu vou puxar pro providado Puta cara, cara comigo Tô tranquilão Bagulho é muito estranho, cheiro na transição Aê menor, tá ligado Tá ligado aqui, meu mano, eu vou puxar pro providado Aê menor, tão culão Sabia ser cristalheiro Tare cara, cara comigo, quase morreu, porque tá muito feio Aê menor, tá ligado Aê menor, tá ligado, fala de novo Esse relógio que você comprou na feira Eu dou um real, eu vou querer troco Porque, eu tá ligado, esse cara é muito barato É fácil pra caralho, eu vou puxar pro providado Aê menor, tá ligado, mano Minha rima é muito esperta Tá ligado, mano Vou rumando aqui na plateia Aê menor, tá ligado, mano Vou rumando na plateia E você tá em bom balão De mais só faz merda Aê menor, tá ligado Aê menor, tá ligado Bagulho é muito medo, eu vou puxar pro providado Até até sem rima Chego na adrenalina Bagulho é muito sério, eu mando sem te ver a chia Aê menor, tá ligado, mano Aê menor, tá ligado, mano Só manda aqui nesse clima Tá ligado, mano Aê menor, tá ligado, mano E essa calça aí que entra no meu de um pastor Tá ligado, mano Oi, oi Vem que vem pra resposta Vem, vem, vem Vem, vem, vamos Aê, o J É que é o mais frio De São Gonçalo Ele mesmo É que é o mais frio De São Gonçalo Roubei minha calça no pastor Polícia eu me concebo E a calcinha que tu roubou Da puta lá do centro Foi lá, meu amor Eu vou logo te explanar Tu quer cambuetar Não é meu decai Alô, decai Então aprende o meu vivo E mantenha respeito Se quer pegar o mic Por favor, faz a direita Torimano na plateia Torimano na plateia Porque quando a rima aqui A minha boca é diarreia Qual é menor Eu vou contar o teu segredo Falar de mão de pau Na moral, tu tá com medo Porque tu sabe Que eu vou revelar mais cedo Esse aqui é o 2N Que nunca mordei um grilo Vê se vai entender Que o amor de ninguém 2N porque Ele nunca faz neném Sabe por que Na moral, olha o que eu falo Tu tá ligado Que a minha rima tá no talo Esse é o neném Por isso eu me dirijo Ele toca a punheta E do passo eu saio um mijo Eu morro do grilo Eu sou filho Pra finalizar a primeira fase Olha o tiro Eu morro, eu morro Já morro deu o grilo Vamos pegar a próxima fase.